Olá, o boletim de hoje começa falando sobre a reabertura dos templos religiosos. O governo do Maranhão publicou uma portaria que autoriza a reabertura das organizações religiosas em todo o estado. De acordo com o governo, as organizações religiosas como igreja só poderão funcionar com metade de sua capacidade e deve haver distância de dois metros entre as pessoas. O tempo de culto também foi limitado para 60 minutos. E uma notícia sobre o auxílio emergencial. A Caixa Econômica Federal vai abrir 680 agências no país neste sábado para concluir o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Na data, será liberado o saque em espécie e a transferência bancária da segunda parcela dos R$ 600 para os trabalhadores que não são do Bolsa Família e nasceram no mês de dezembro. Agora vamos falar sobre aulas remotas. Durante o próximo mês, a Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, vai pôr em prática o calendário acadêmico especial da graduação. As aulas vão ser ministradas de forma remota por conta do isolamento social. A adesão ao calendário por alunos e professores será facultativa. A UEMA realizou duas consultas aplicadas aos professores e alunos com o objetivo de avaliar as suas condições tecnológicas e acadêmicas. Nas respostas, a maioria da comunidade apoiou a ideia do retorno por meio do uso das tecnologias de informação e comunicação. E a gente termina hoje falando de cursos gratuitos. O UEMA está oferecendo 800 vagas em cursos gratuitos de auxiliar de geoprocessamento e editor de vídeo na modalidade à distância. Cada curso dispõe de 400 vagas que vão ser ocupadas por meio de sorteio eletrônico. A carga horária é de 160 horas. As aulas têm início previsto para o dia 30 de junho. Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 25 deste mês por meio do link do formulário que aparece aí no seu vídeo. O Boletim TV Ufima de hoje fica por aqui e é sempre muito bom lembrar, se puder, fique em casa!